A quinta turma do STJ negou a Bias Corpus ao padrasto do menino Joaquim Morto em novembro de 2013 no interior de São Paulo. O pedido de liminar para que a prisão preventiva de Guilherme Raimo Longo fosse anulada já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é acusado de matar o enteado Joaquim Ponte Marques, que na época tinha 3 anos de idade. O corpo do menino foi encontrado em um rio em Barretos, no interior do estado, no dia 10 de novembro de 2013. Ele morava com a mãe e o padrasto em Ribeirão Preto. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que foi analisado pelo ministro Gurgel de Faria, a defesa alegou demora no prazo de admissibilidade da acusação, falta de fundamentação para a prisão preventiva e violação do princípio do juiz natural, já que foi um juiz plantonista que analisou o caso. O ministro Gurgel rebateu os argumentos da defesa, afirmando que a jurisprudência consolidada não admite o uso de habeas corpus contra a decisão que negou liminar. Com a decisão, o padrasto do menino Joaquim continuará preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto